Mas o meu ponto é, eu fico extremamente chateada quando eu vejo que a anistia é só uma negociação para pensar as eleições de 2026, para pensar qual vai ser o próximo líder e para fazer um arranjo de cargos dentro da própria Câmara, né? O Arthur Lira tá fazendo de tudo pra passar o que ele quer, que é o Hugo. Então, assim, eu fico extremamente chateada de ver uma questão tão séria, de ver que nós estamos falando de presos políticos. Nunca se esqueçam sobre esse políticos. Estamos falando de presos políticos, estamos falando de penas desproporcionais, estamos falando de pessoas que são inocentes. Um bom exemplo é o vendedor ambulante que estava preso, um bom exemplo é o Felipe Martins que estava preso e tudo isso está sendo somente uma negociata. No final das contas, a minha pergunta muito genuína e preocupada e reticente é quem está verdadeiramente preocupado com as ideias da direita, quem está verdadeiramente preocupado com a liberdade no nosso país e quem está verdadeiramente preocupado com pessoas que estão presas porque acreditam em valores e em princípios, acreditam que o país pode ser melhor e elas estão presas por ideias. E eu vou falar uma coisa, a Bia Kicis é a única que eu sei que não dorme por conta disso. Ela dorme e acorda pensando nas pessoas que estão presas.